Olá consultores, aqui é o Charles, é uma satisfação recebê-los aqui nesse workshop o próximo grande salto da consultoria empresarial. E aí eu já te antecipo que nos cinco encontros que nós vamos ter aqui o ponto central vai ser de fato a consultoria digital. É o que a gente acredita realmente vai ser o grande salto da consultoria empresarial diante de todo esse cenário recente no Brasil e no mundo. Essencialmente nós vamos ter cinco encontros, além desse aqui e em cada um desses encontros eu vou tratar de assuntos específicos com o objetivo de, ao final, você ter uma compreensão bastante clara de tudo aquilo que a gente faz aqui na OICS, de tudo que a gente enxerga como futuro da consultoria empresarial e de tudo que a gente entende vai ser o diferencial para você dar escala ao seu negócio de consultoria e ir realmente para o próximo nível. Antes, entretanto, eu gostaria de agradecer a você pela confiança depositada nesse workshop e agradecer por você estar aqui consumindo o conteúdo que a gente vai entregar. Nesse caso, inclusive, eu vou pedir permissão a você para falar um pouco da minha história, falar um pouco daquilo que a gente faz aqui na OICS. Vou passar aqui algumas imagens e cada imagem dessa representa um aspecto importante do nosso negócio como ele é hoje. Vou compartilhar aqui, nesse encontro de boas-vindas, os aprendizados que eu tive nesse último ano, especialmente nesse último ano, falando sobre toda a minha experiência com a consultoria digital e como esse modelo de atendimento realmente transformou os nossos atendimentos aqui na OICS. Eu também vou explicar aqui sobre para quem é esse workshop, para quem é mais especialmente esse workshop, e aí você vê se você se identifica com uma das três figuras para quem a gente mais pensou, em quem a gente mais pensou na hora de produzir esse workshop. Então, por isso, é importante que você assista esse encontro de boas-vindas até o final. Um grande abraço e vamos que vamos! Então, meus amigos, essa daqui é uma fotografia que representa muito o momento atual da OICS. Talvez a fotografia que mais representa o nosso momento atual. Essa foto eu tirei na Irlanda, no condado de Cork, numa viagem que eu fiz de 100 dias pela Europa. Foram três meses e mais dez dias em que eu tive a oportunidade de testar e validar o modelo de consultoria digital. Na verdade, a viagem teve muito mais esse objetivo. Então, nós criamos meios de pagamento, transferências bancárias, checkout de pagamento, todo o sistema digital para interação com o cliente, a plataforma, a entrega dos conteúdos, tudo isso a gente montou. E a maneira que eu encontrei para testar e validar o modelo de atendimento foi exatamente esse. Fazer uma viagem e ficar fora do Brasil e para outro continente. E durante três meses e dez dias eu atendi normalmente a todos os meus clientes no Brasil no modelo de consultoria digital. Essencialmente, o que a gente faz é entregar um conteúdo dentro da plataforma e fazer o acompanhamento dentro de outras plataformas de videoconferências. Esse é o modelo de educação corporativa assistida, o que a gente chama aqui de educação corporativa assistida. Ou seja, o cliente compra um processo de consultoria em que ele vai executando cada uma das etapas, executando as tarefas, automaticamente em aulas que são gravadas ali, num passo a passo gravado com as ferramentas para fazer download, para fazer upload. E ele nos envia o resultado das tarefas que ele vai realizando e a gente vai acompanhando em reuniões semanais ou quinzenais que a gente faz por Skype. Skype ou Zoom e outras plataformas que a gente vai conhecer aqui. Nós vamos conhecer várias plataformas interessantes. E, enfim, essa viagem teve o objetivo de validar o modelo de consultoria digital e a melhor maneira que a gente encontrou foi exatamente ficar longe dos clientes para ver se isso realmente gerava resultado para os clientes, mesmo à distância. E foi, essencialmente, foi um sucesso. Foi o que nos encorajou a investir mais e mais na consultoria digital. Aqui nessa outra imagem, eu estou em Lisboa, na casa dos padrinhos da minha filha. Aí são Fernando e Maria Adelaide, um casal de consultores. São consultores que atuam com grandes corporações, grandes conglomerados. Maria Adelaide, especialista em análise de balanço, em indicadores financeiros. Fernando também, eles têm escritório em Lisboa e atuam em toda a Europa, partindo de Lisboa também no modelo de consultoria digital. Com eles eu aprendi a importância da comunidade. Cara, como é importante você pertencer a uma comunidade de consultores para gerar network, para gerar demanda, para dividir trabalhos. É uma coisa realmente extraordinária. Nós vamos falar mais sobre comunidade e, na casa deles, na visita, passei uma semana com o meu filho. Esse que está do meu lado é meu filho, o Júlio, também consultor. O Júlio é especialista em investimentos. É certificado Anbima, certificado Ancord. Então, quem é do mercado financeiro sabe a importância e o peso que tem essas duas certificações. E o Júlio, hoje, trabalha na XP Investimentos e faz consultoria como investidor autônomo. Então, dizem que filho de peixinho, peixinho é. Nesse caso, o meu filho, Júlio, também seguiu os meus passos e hoje é consultor também. Então, uma foto com quatro consultores de várias gerações, de várias idades, em áreas diferentes, mas que demonstram, numa fotografia, só a importância de você ter uma comunidade, um grupo de pessoas com que você possa trocar ideias, trocar informações, fazer network, trocar metodologias. Isso é muito, muito importante. E o business, hoje, do Fernando e da Maria Delayde, que, acho que eu já disse, são padrinhos da minha filha, o business dele todo funciona em meio digital. Então, todos os clientes fora da Europa e até os clientes mesmo de Portugal, eles atendem na modalidade digital. É sempre por Skype, é sempre por Zoom. E o envio de metodologias, o envio de anexos, de documentação, tudo é digitalizado. Isso eu pude ver na prática quando visitei o escritório deles lá em Lisboa. E aqui nós vamos ver a proposta do workshop, como iniciar, desenvolver e escalar um negócio de consultoria, tornando seu atendimento disponível para um número ilimitado de clientes sem barreiras geográficas. Por que sem barreiras geográficas? Porque se você tem um atendimento digital, você pode atender seus clientes de qualquer lugar do mundo. E essa moça linda, essa princesa que está vendo aí do lado, na fotografia, é a minha filha, Ana Carolina, que é advogada, mas que é consultora também, consultora jurídica. Na verdade, ela nem gosta de advogar. Ela tem um AB, mas ela não opera o direito como advogada. Ela opera o direito como consultora jurídica. E essa viagem foi uma viagem muito especial, porque foi a primeira viagem dela testando a plataforma que a gente montou para ela. E ela passou 30 dias nos Estados Unidos, viajando por vários estados, e ali ela pôde testar e ver, validar, todo o método, toda a plataforma e toda a estrutura que a gente montou para ela. Então, esse é o objetivo principal desse workshop, é mostrar para você que você pode iniciar, desenvolver, escalar um negócio de consultoria e atender a clientes ilimitados de qualquer lugar do mundo. Aqui nessa foto, sou eu e minha esposa também, uma fotografia que representa muito, porque foi o meu primeiro congresso em São Paulo sobre consultoria digital. Foi aí, nesse dia, que eu tomei a decisão que realmente iria fazer, que iria implantar a consultoria digital aqui na OICOS. Então, foi dessa viagem aí que surgiu a ideia de transformar a OICOS numa consultoria 100% digital. E a gente tem trabalhado muito firme nisso desde então. Foi nesse dia, inclusive, que eu decidi que faria a viagem assim que a estrutura estivesse montada, que eu faria uma viagem para validar. E foi logo depois de tudo isso aí que eu passei 3 meses e 10 dias na Europa validando toda a minha estrutura, que hoje é uma estrutura robusta, que funciona com metodologias todas bem estruturadas na internet, que eu posso dar acesso a clientes em qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo. Aqui, para quem é esse workshop, é interessante você ver se você se enquadra numa dessas três pessoas aqui, mas se você não se enquadra numa dessas três, esse workshop talvez te gere insights. Agora, se você é uma dessas três pessoas, saiba que esse workshop foi feito sob medida para você. Primeiro indicado para quem deseja largar o emprego e viver da consultoria empresarial. É uma coisa que eu vejo muito. Executivos de carreira, pessoas experientes, que têm muito conhecimento e que sentem, não estão sendo valorizados o suficiente, ou que não têm um salário que faça jus a toda a contribuição que dá para a empresa, estão desgastados do meio corporativo, ou por algum outro motivo qualquer, querem ter uma vida com mais liberdade, e aí resolvem estruturar uma consultoria e fazer uma transição de carreira. É uma orientação que a gente faz também nos nossos treinamentos, para quem faz o treinamento, seja consultor agora, por exemplo, é uma das chaves do treinamento, é a transição de carreira. Então, a gente ajuda pessoas que queiram sair do emprego para construir uma carreira sólida na consultoria empresarial. É indicado também para quem está no início da carreira, mas que não deseja distribuir currículos ali, entregando pilhas de currículos sem receber respostas. Enfim, alguém que não queira ter um chefe. Se você está agora no início ainda da sua carreira e quer ter mais autonomia, ter o seu próprio negócio, eu te garanto que esse workshop aqui vai te dar muitos insights, vai te gerar boas ideias. É indicado também para quem já é master. Então, se você já é consultor, já é um cara experiente, mas sente que está com dificuldade de dar escala ao seu negócio de consultoria, de faturar mais. Você sente que pode ir mais, que você pode ir mais longe com a consultoria digital. Esse workshop aqui também foi pensado para você. No mais, são cinco encontros que nós teremos, além desse encontro, que é muito mais um encontro de boas-vindas. Nós vamos falar sobre as mudanças no mercado de consultoria e como o atendimento digital se destaca dentro dessas mudanças que o mercado de consultoria vem sofrendo nesses últimos anos, especialmente no ano de 2019, mas ainda agora em 2020. Habilidades essenciais para o consultor na nova economia. O que é que você precisa ter de habilidades para se integrar a essa nova economia, a esse novo meio de relação que as pessoas construíram com o advento da internet, de todas essas mídias, de toda a tecnologia. Como é que você, como consultor empresarial, deve se posicionar dentro desse novo cenário e que habilidades você precisa para adotar esse posicionamento. Na terceira aula, nós vamos falar sobre o papel da tecnologia e da comunidade. Talvez o ponto alto aqui do nosso encontro, como é que a tecnologia e como é que a comunidade tem ajudado consultores do mundo inteiro a vencerem a estagnação, especialmente desse momento. Então, a gente vai falar muito forte disso. Na quarta aula, nós vamos conversar sobre por onde você pode começar, por onde você vai começar o seu próximo grande salto. A gente já deixou claro aqui que o próximo grande salto, o grande salto da consultoria que a gente entende é o atendimento digital. E se você pensa realmente em ingressar nesse cenário, em ingressar nesse circuito da consultoria digital, é na quarta aula que a gente vai falar mais forte sobre isso. E no nosso último encontro, no quinto encontro, nós vamos falar sobre como é que a OICOS pode te ajudar com a nossa experiência, como é que a gente deu esse salto, como foi que nós fizemos para a gente aqui, para os nossos alunos e como é que a gente pode te ajudar também. Por último, a gente lembra que cada aula dessa tem um link na descrição que vai te levar para a aula seguinte, tá? E no mais, é só desejar que você tire o maior proveito possível desse workshop. Seja muito bem-vindo e nós nos vemos lá na primeira aula. Grande abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí